É melhor já ir se estourando. PM a caminho! Atirando granadas em PM. É, mas ele não vai largar o negócio. Opa, demorei, mas cheguei. KKKKK. Ué, como você conseguiu entrar na cidade se nós fechamos todos a cidade? É que eu vim pela entrada. KKKKK. Fascinante. 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 Putz, ele saiu. Ah, esses minions é muito bom. Agora o agente das forças inimigas. Mina Claymore posicionada. Que? Inimigos neutralizados. Aliados inteirão. Jutã. E aí E aí E aí E aí E aí